No próximo episódio de Clube 57 Eu venho do futuro Eu acho que vai ter que dizer a verdade ao JJ Senão ele vai achar que está escondendo alguma coisa Eu quero usar a Frank em TV pra voltar à central do tempo O Rubem quer que eu viaje pro passado Clube 57 Próxima segunda, 7 da noite Nanique Próxima segunda, 8 da noite